Olá, muito boa tarde pra você ligado na Record TV Goiás. Eu começo esse programa especial com imagens da cidade de Aruanã, cidade que fica a pouco mais de 300 quilômetros de Goiânia, é banhada pelo rio Araguaia. Como você pode ver, nesse período, a população da cidade, que é em torno de 10 mil habitantes, se multiplica várias vezes. A cidade, que se emancipou em 1958, foi fundada em 1850, é considerada o portal do Araguaia. Nessa época do ano, atrai turistas de todo o Brasil. Essas imagens sendo mostradas aí, todas as belezas. E é daqui, da Arena Record, montada aqui nas margens do rio Araguaia, que eu começo esse programa agradecendo a sua audiência. Muito boa tarde pra você que está aqui na cidade de Aruanã, pra você que acompanha aqui a nossa estrutura montada também, aqui na praça principal da cidade. Muito boa tarde pra você que está em casa, em todo o estado de Goiás. Boa tarde pra você em todo o Brasil, nos acompanhando pela Parabólica Local. Você que nos acompanha no mundo inteiro pela Record Internacional. Boa tarde pra você. Esse é um projeto que tem o propósito de mostrar as potencialidades turísticas do estado de Goiás, mostrar as belezas de Goiás para o mundo inteiro. Lembrando que esse projeto só foi possível graças aos nossos parceiros que estão aqui, a Equatorial, Prefeitura de Aruanã, Fundação Procerrado, Governo de Goiás, SESI, Unimed, Saneago, Assembleia Legislativa de Goiás e o DETRAN Goiás. A todos vocês, muito obrigado. E antes de mostrar o que está rolando nas praias, o que está rolando aqui nas margens do rio Araguaia, vamos fazer o seguinte, vamos animar essa festa, que é a transmissão aqui desse programa especial, Balanço Geral Especial Direto da Cidade de Aruanã, convidando eles, meus amigos, Alex e Leandro, pra cantar pra vocês. Boa tarde, gente. Alô, moçada. Simbora sim. É que cê ama um proibido E não consegue esconder Prefere o meu amor bandido Na minha cama cê nunca finge prazer Cê já tá ficando acostumada Que nem se sente culpada Quando sai vem me ver Falta vergonha na cara Sobra fogo e lapada É um trem que faz enlouquecer Tá com ele, gosta dele Faz quase tudo com ele Mas tem coisas que ele não faz Tá com ele, gosta dele Faz quase tudo com ele Mas quando cê quer coisa gostosa é com o pai Tá com ele, gosta dele Faz quase tudo com ele Mas tem coisas que ele não faz Tá com ele, gosta dele Faz quase tudo com ele Mas quando cê quer coisa gostosa é culpa Cê é Alex Leandro, cê ama o proibido Quem que não ama, né, Leandro? Todo mundo, né, rapaz? Alex Leandro É que cê ama o proibido E não consegue esconder Prefere o meu amor bandido Na minha cama cê nunca finge prazer Vem ver Cê já tá ficando acostumada E nem se sente culpada Quando sai vem me ver Alta vergonha na cara Sobra fogo e lapada É um trem que faz enlouquecer E tá com ele, gosta dele Faz quase tudo com ele Mas tem coisas que ele não faz Tá com ele, gosta dele Faz quase tudo com ele Mas quando cê quer coisa gostosa com o pai Tá com ele, gosta dele Faz quase tudo com ele Mas tem coisas que ele não faz Tá com ele, gosta dele Faz quase tudo com ele Mas quando cê quer coisa gostosa com o pai Faz quase tudo com ele Quando cê quer coisa gostosa com o pai Alex Leandro Olha que felicidade receber vocês aqui nesse projeto Obrigado Alex Leandro Que os meninos estouradíssimos Muitas participações Trabalho bacana Que há muito tempo Também se apresenta Aqui no Balanço Geral Meninos Muito obrigado No sol quente Mas feliz demais da conta Obrigado a vocês pelo convite Pelo carinho Essa cidade maravilhosa Que a gente adora A cidade de Aruanã A gente agradece muito Pela oportunidade Mais uma vez Parceria com a Record Top demais E essa cidade aqui Tem uma energia Sol quente Gostoso demais Bom demais O pessoal lá em Goiânia Deve estar com aquele friozinho A gente aqui no calorão O pessoal está morrendo de inveja Inclusive só para matar um pouquinho de inveja Dudu tem como mostrar Alguma imagem aí da praia Como é que está a movimentação Só para você que está em Goiânia Temperatura da baixinha Região metropolitana Aqui em Aruanã Os termômetros Da pele está marcando 50 graus Rapaz saímos de Goiânia hoje Estava 12 graus Chegamos aqui 39, 40 12 graus Agora aqui em Aruanã Dá uma olhada na imagem Que a gente vai mostrar agora Uma imagem onde há Muita movimentação Principalmente aqui em frente Aruanã Onde fica a Praia do Cavalo E outras praias mais próximas Aí né Então daqui a pouco Vocês voltam cantar mais pra gente Com certeza Cadê? Daqui a pouco tem mais Alex Leandro Obrigado Miro Daqui a pouco Valeu Daqui a pouco tem mais Larissa Dourado Cadê você Larissa? Boa tarde Boa tarde pra você Oloares Boa tarde a todos que acompanham Esse balanço especial Aqui direto de Aruanã Pra trazer a energia maravilhosa Dessa galera Inclusive Falando em galera Essa questão de união Nós vamos falar a respeito Da Unimed Que é um dos nossos parceiros Pra realizar aqui A Arena Record Em Aruanã Estamos aqui no estande deles E eles são os responsáveis Por garantir aí a diversão No final da tarde Com Sunset Que é música ao vivo Ao pôr do sol Imagine só você aproveitar aqui Esse pôr do sol maravilhoso Em Aruanã E ainda com muita música boa Tudo isso com a ajuda da Unimed Que está aqui ajudando Patrocinando também esse evento Junto com a Record Goiás Na Record TV Goiás Pra todo esse público maravilhoso Eu vou confessar pra você Que é a primeira vez Que eu venho até a cidade de Aruanã E eu me surpreendi Quando eu entrei na cidade Já fiquei maravilhada Até comentei com o Carlão Falando Nossa, que cidade legal O pessoal recebe a gente muito bem E essa energia realmente é maravilhosa Isso é indiscutível E quando você chega também Às margens do Rio Araguaia De surpreender De tirar o fôlego de qualquer um E a Unimed não podia ficar de fora Dessa festa, dessa atração Tem esporte, lazer, saúde Tudo isso faz bem E a Unimed tem que também estar junto Porque ela patrocina Ela faz isso Ela incentiva a saúde O bem-estar das pessoas E ótimo parceiro Pra Record TV Goiás Que tá aqui na Arena Record Trazendo tudo isso Pra população Pras pessoas Famílias inteiras Turistas que estão vindo Aqui pra cidade Pra participar aqui Desse momento da temporada 2023 Obrigado Obrigado Larissa Dourado Aqui na Arena Record Montada Aqui às margens É do Rio Araguaia E agora eu quero dar Uma olhadinha O seguinte, nesse horário A Praia do Cavalo E várias praias aqui Já estão lotadas Galera tá curtindo aí Atenção, atenção Meu amigo Fred Silveira Boa tarde pra você Fred Boa tarde Oloares Boa tarde pra você De casa Que tá nos acompanhando Seguinte Estamos na Praia do Cavalo Tá na Praia do Cavalo Bebê Praia do Cavalo Lotada A gente tá mostrando A grande movimentação Várias pessoas Já chegaram por aqui A gente vai fazer um giro aqui Pra mostrar Como que tá a Praia do Cavalo Agora de manhã Olha Sábado Todo mundo sabe Muita gente De todas as partes do estado Aqui conosco Ao vivo Pra você de casa Compreender Você que tá em Goiânia Tá fazendo aquele friozinho Pois é Aqui em Aruanã Já não tá viu É aquele calor Pra cada cristão A gente tá mostrando Aí pra você E a expectativa Oloares É que daqui a pouquinho Mais pessoas da cidade Voltem Venham Aqui pra Praia do Cavalo Onde a nossa equipe Se encontra Ou seja Hoje A festa promete Aqui na Praia do Cavalo Eu encontrei aqui Inclusive Uma galera de Trindade Vocês são lá Da terra de Trindade Vieram pra cá Que dia? A gente veio pra cá Na quinta-feira Aproveitou quinta Sexta Sábado Vai embora na Segunda-feira cedo Graças a Deus Tá correndo tudo bem aqui O senhor de bota Tá fazendo frio lá em Goiânia E aqui tá calorão Aqui tá só o calor Vem pra cá Quem não vem Vem que ainda dá tempo Oloares Nós vamos desbravar Essa praia Daqui a pouquinho Eu vou voltar com você Porque eu encontrei Várias histórias legais Ó Família chegando por aqui A gente tá mostrando O pessoal Já todo mundo Chegando por aqui Tem fila pra tudo Quanto é canto aqui Meu irmão Daqui a pouco Eu vou numa família ali Oloares O pessoal tá em Trinta barraca Meu irmão Daqui a pouco A gente volta ao vivo Daquilo Olo Obrigou você Fred Silveira Está na Praia do Cavalo Que fica bem aqui em frente A estrutura Bem em frente ao porto Aqui né De Aruanã Agradecendo Lembrando a todos vocês Muitas pessoas aqui Nos acompanhando na cidade Também nos acompanhando Aqui na praia Daqui a pouco Tem mais música pra você São vários parceiros Vamos fazer o seguinte Vamos ouvir Mais uma música gostosa Ele que é nosso parceiro Nosso amigo Amigo do peito Aqui da equipe da Record TV Goiás Chega pra cá Lucas Led Essa eu tive o prazer De compor Escrever essa música Pro Gustavo Lima Canta aí de casa Comigo Aruanã Eu vou te dar um conselho Record De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga E joga todo fora Não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar Direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Se fosse você Eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração Vai me querer Eu não iria Melhor ficar aqui Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração Vai me querer Eu não iria Melhor ficar aqui Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim É novo E de novo Você me xinga E joga tudo fora Não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar Direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Se fosse você Eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração Vai me querer Eu não iria Melhor ficar aqui Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar Eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração Vai me querer Eu não iria Melhor ficar aqui Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar Pra mim Eu não iria Eu não iria Você é nossa Meu Deus do céu É o seguinte No momento que você compôs essa música O que que tava passando na sua cabeça? Conta pra gente aí Cara, é uma música que Que fala já pra pessoa Não vai Porque se você quiser voltar Não vai ter segunda chance Meu Deus Que letra linda Parabéns Lucas Led Responsável por vários sucessos De vários artistas Aí sempre participando com a gente Aqui no Araguaia Você já é quase morador Aqui de Iruanã Rapaz, o povo fala Que eu sou nativo já Que já nasci aqui Pertinho Meu pai traz eu Desde pequenininho Desde nenenzinho Eu já conheço todo mundo Desde a tia da padaria A galera dos índios Eu conheço também Os pirangueiros ali A galera que dirige pra gente Parabéns O Hélito O pai do Lucas Obrigado, Hélito Daqui a pouco você volta A cantar mais pra gente Vamos voltar aí Ó galera Vem pra Iruanã Vem pro Arena Record Que tá lindo demais Isso aqui, viu? Ô Lucas Led Obrigado Nossa, que música Olha aí, ó Imagens ao vivo Olha a galera Aproveitando, né Matando aqui esse calorão É... A gente tá acompanhando O Giovana do Drone Mostrando pra você Pessoal aqui no Jet Ski Nesse momento aí, ó Várias embarcações, né Atravessando aqui Do nosso porto, né Do porto É... Atravessando aí, né Várias lanchas O pessoal curtindo também Esse calorão É... Que tá aqui na cidade Para a Iruanã É... Sem se preocupar tanto Aí com o perigo de estrada Como é que o Detran Está trabalhando Nesse período de férias Não só Para a região do Araguaia Mas também Outras regiões Aqui do estado Detran Vem numa parceria É... Por uma determinação do governador São de ajudar De ajudar a proteger Esse santuário Esse santuário maravilhoso E esse povo acolhedor E esse povo acolhedor Aqui de Iruanã E vem gente de todo o país Então, ô Luares O Detran vem Trabalhando em parceria Com a polícia militar Para cuidar das estradas A preocupação do Detran também É que as pessoas Que venham aqui Curtindo suas férias Aqui em outros locais De Goiás Façam o seguinte Pessoal Cuidado Use a cadeirinha Se beber Não dirija Faça a revisão do veículo, né Faça... Você é craque Me ajudar A lembrar os trem Então, faça a revisão Do veículo Não use o celular Na estrada Não exceda Na velocidade O governo de Goiás Está restaurando A estrada Que vem pra cá Então, redobre o cuidado Venha em horários alternativos O Detran Quer que você venha Para as férias E que você volte Para a sua casa Com segurança O Detran A principal preocupação Do Detran É com a vida Em evitar acidentes É nesse trabalho Nessa missão Que nós estamos O Detran E nós só temos Que fazer parceria Com gente craque E gente craque Está aqui o Loares Está aqui a Record Então, o Detran Só agradece Essa oportunidade De estar esse ano Vai estar o ano que vem Em todos os eventos Que a Record estiver O Detran vem E dá a sua chancela Muito obrigado, presidente Isso é muito importante Hoje, sabadão Muitas pessoas Retornam pra casa Amanhã, no domingo E é um momento Que a gente pede muito Delegado Porque, infelizmente Esse período de férias Já começou tão triste Nas estradas Com tantos casos De tragédias Nas rodovias goianas Estaduais e federais E a gente Eu queria que o senhor Aproveitasse E relembrasse As pessoas Que vão retornar pra casa Principalmente no domingo Pra aumentar ainda mais O cuidado E isso que o senhor falou Horários alternativos Pra não voltar Naquele horário de pico Onde está todo mundo Voltando ao mesmo tempo Isso é fundamental Isso é fundamental Escolher Nem que você tenha Que ir de madrugada Vai mais tranquilo Não vá com as estradas Dotadas Pense só Nós, Oloares Você é gato? Não, você não é gato É gato, Valdir? É gato? Não, não é gato Gato que tem sete vidas Então, pessoal Vamos nos preocupar E você falou Um trem relevante, Oloares O que acontece? O número de acidentes A polícia rodoviária Já fez o seu balanço Nesses primeiros dez dias Nós já estamos Há bem mais dias Nunca se morreu Tanta gente Nas estradas em Goiás Nas estradas estaduais Nas estradas federais Então a gente está Preocupado Com esse aumento Do número de acidentes Mas na vinda Eu vim de Goiânia Agora de pouco E vi que a polícia militar Está muito presente O Detran está auxiliando Também a segurança pública Com aumento de diárias Para que eles possam Estar nas estradas Não pense que a polícia Está lá para multar O interesse não é multar O interesse é educar E proteger a sua vida A vida de quem você ama Pensa só Que no seu carro Está seu amigo De final de semana Está sua esposa Está ali atrás Seus filhos Está alguém que você ama Então cuide de quem você ama Esse é o principal lema E proteja a vida Esse é o lema Desse ano Do Detran Proteger a vida E proteger a vida No trânsito É extremamente importante Olha aí É isso Está dado o recado Delegado Valdir Presidente do Detran Trazendo esse recado Muito importante A gente quer Que todo mundo venha Aqui para os seus pontos De férias Retorne para casa Com segurança Delegado Muito obrigado Obrigado aqui Pela parceria Tá bom? Obrigado delegado Forte abraço a todos vocês Obrigado Boas férias aí Bom sol lá Obrigado Olha o sol está bom aqui Agradecendo aí o Detran É uma empresa parceira Aqui também desse evento Vamos fazer o seguinte Sol aqui está daquele jeito Se a gente falar 40, 50 graus Não é muito exagero não Mas está quase Está quase lá Vamos acionar Aqui também Nessa estrutura Da Arena Record Larissa Dourado Cadê você Larissa? Olha agora Estou aqui no espaço Do SESI Porque se falar Em férias Hospedagem Qualidade de serviço Bem estar Nós também temos Que chamar o SESI Aqui Que é um dos nossos parceiros Que vai falar aqui Com a gente Inclusive O André Bonfi Que é o diretor Aqui responsável Pelo SESI Aruanã E vai trazer aqui As novidades Inclusive tem uma galera Aqui fazendo massagem Descansando um pouquinho Relaxando nesse sabadão Né Sérgio? Bom dia pra você Aliás André Perdeu Bom dia Prazer enorme Nós estamos aqui Com a nossa equipe De massagem Com a cadeira Quick Quem estiver interessado É só o Dom Nome Na lista aqui Que estaremos fazendo Aquele relaxamento Pro pessoal Outra coisa Nós estamos com a brincadeira Da melancia Quem adivinhar O peso na melancia Vai concorrer A uma diária Cortesia Do Hotel César Aruanã O Hotel César Aruanã Está preparado Para atender o turista Que está vindo a Aruanã Nessa temporada Do Araguaia Do Araguaia 2023 Inclusive O Luares Ele estava me contando Que a procura Esse ano Foi muito maior Do que os outros Né É Esse ano Está acima de 35% Comparado com o ano passado Né E a gente observa também Que há mudança De muitas pessoas Pessoas novas Que não conheciam Aruanã Que está vindo Para cá Ou seja Aruanã está despertando Nas pessoas O interesse Pela praia Do Rio Araguaia Principalmente Pela praia Dos Goianos Com certeza E me conta O que o pessoal Encontra lá Por exemplo Fala se eu quero Ficar mais quietinho No hotel Tem piscina Como é que é O clima No Hotel César Nosso objetivo Do hotel É tirar o pessoal Da zona Como se diz Da alegria Da boêmia Zona de muito tumulto Nós temos um espaço Com três piscinas Na nossa área de lazer Sendo duas aquecidas Temos 78 apartamentos Com quatro categorias Temos também O transfer Cortesia Para os nossos hóspedes Que querem ir para a praia Nós temos um rancho Exclusivo Aqui na praia Dos índios E também levamos Com a taxa pequena 15 reais apenas A gente leva Até a praia do cavalo 30 reais De ida e volta Mas nós estamos preparados Nossa hospedagem Está incluso Café da manhã Almoço E jantar Famosa pensão completa O hotel César Está aguardando vocês lá Olha só gente Que beleza Acho que eu vou sair daqui E vou para lá Com certeza Deixa eu falar para vocês Vou pedir aqui Licença para o André Porque eu já tinha feito Já tinha feito massagem Antes de começar Aqui o nosso ao vivo Quero perguntar aqui Para essa moça Como é que está aqui O clima aqui Está muito bom? Nossa Aquele exemplar Aquele exemplar da pessoa Ah relaxei Estou feliz Estou curtindo Isso aí é maravilhoso Para a gente Obrigada viu E ó Agora vocês ouviram O André falando Que quem acertar Aqui o peso Dessa melancia Vai ganhar o que André? Vai ganhar aqui ó Estamos com um voucher Aqui Um direito Uma diária Para duas pessoas Com café da manhã Pois é Então eu vou fazer Esse teste agora Segura para mim aqui André Ai meu Deus Bora lá Vamos ver se você adivinha Olha eu acho Que deve ter mais ou menos Aqui Deixa eu ver Acho que tem acima de 20 Viu Será que é tudo isso? Eu acho que não Ou pouca coisa Menos que 20 Eu acho que vai ter uns 12 Vou devolver aqui Que é pesado André conta para a gente Nessa temporada de 2023 Quantas pessoas estimadas Vocês estão esperando Aqui nessa temporada? Ó nós estamos esperando Uma média de 180 por dia Se a gente arredondar aí Em torno de 6 mil hóspedes É muita gente É muita gente Faz comida lá Que é um absurdo Ó e agora Eu quero passar o desafio Da melancia Para o Oloares Oloares Quantos quilos Você acha que tem? Ó eu chutei 12 Daqui a pouco A gente vai descobrir Quanto realmente tem aqui 17 É o meu chute 17 quilos Ó vamos anotar aqui 17 Anotou? 17 do Oloares 12 quilos meus E o pessoal está colocando aqui Ó várias Ó 23 17 exato dele? Oloares 17 exato Porque já jogaram 17 17 e 300 Perfeito Vou anotar aqui 17 e 300 Se você ganhar Ganha diária No Hotel César Eu já estou hospedado lá Aí já fico Pro restante da semana Só aviso pro chefe Que eu não volto Essa semana Oloares Mas aí você me leva Entendeu? Se você ganhar Você me leva É pra duas pessoas Obrigado Obrigado Viu Larissa Vamos fazer o seguinte Vamos continuar essa festa aqui Você pode ir participando Visitando nossos parceiros Estande dos parceiros Aqui também Nós vamos chamar agora Uma atração Gente internacional Chique Maravilhosa Ela que vem a brilhantar Essa nossa festa Atenção Ashley Lana Cantando pra você Vem que minha mãe Sempre me avisou Pra eu não aceitar Nada estranho Aí você chega Oferecendo um beijo Pensando um beijo Que tá me enganando Tá enganando Meio mundo E não só eu Tu não perdoa Nenhum coração carente Tem tanta gente Querendo o amor E você brincando Com o amor De tanta gente Tô com ciúmes Desse corpo E dessa boquinha Que mente cancela Os I love you Que cê fala Por aí Cancela Os corpo No que cê usa Além de mim E luz de som Meu coração Vim E luz de som Meu coração Vim Não é porque você Não vale nada Que não tem valor Pra mim E luz de som Meu coração Vim E luz de som Meu coração Não é porque você Não vale nada Que não tem valor Pra mim Aí se ganha Bem-vindo Ainda gringa Bebê Tá enganando Meio mundo E não só eu Tu não perdoa Nenhum coração Carente Tem tanta gente Querendo o amor E você brincando Com o amor De tanta gente Tô com ciúmes Tô com ciúmes Desse corpo E dessa boquinha Que mente Cancela Os I love you Que cê fala Por aí Cancela Os topos No que cê usa Além de mim E luz de som Meu coração Vim E luz de som Meu coração Vim Não é porque você Não vale nada Que não tem valor Pra mim E luz de som Meu coração Vim E luz de som Meu coração Vim Não é porque você Não vale nada Que não tem valor Pra mim Vamos bater um papinho Aqui a gente Ashley Lana Qual é a origem Qual é a história Desse nome Que Goiás O Brasil Vai escutar muito Daqui pra frente Se Deus quiser Amém Bom Meu nome mesmo É Ashley Lana Minha mãe que escolheu Não sei porque Esse nome Não tem uma Uma história por trás Não tem né Não tem Ela só achava bonito E me deu esse nome E eu gostei E essa música Surgiu de que forma Assim Hoje tá na moda Do cancela né Tem Ixi Maria Tem cancela de tudo Que é jeito hein Na internet Na vida da pessoa De todo jeito né De todo jeito Não escapa Como é que o pessoal Faz pra encontrar você Nas redes sociais Encontrar você aí Na internet E conhecer um pouco mais Do trabalho Bom gente Meu Instagram E meu TikTok É Ashley Lana Underline Oficial Me acompanha lá Tem muita coisa vindo E meu Youtube É Ashley Lana Depois você volta A cantar mais pra gente Claro Com o maior prazer Olha que legal Obrigado Ashley Obrigado Obrigado mesmo aí Pelo carinho Obrigado pela atenção E atenção Atenção você que tá Com a gente aqui Agradecendo a sua audiência Em todo o estado de Goiás Do mundo inteiro Pela Record Internacional Nós estamos aqui Nós estamos aqui O calor aqui Tá daquele jeito Sol escaldante Tá muito gostoso Praia lotada Galera né Que ficou Curtiu shows Até 4, 5 horas da manhã Aqui em Aruanã 28 graus agora Nossa A sensação térmica Tá maior né A sensação térmica A previsão de 33 graus Hoje aqui Em Aruanã Goiânia Hoje amanheceu Em torno de 12 graus Aqui tá bom demais Vamos fazer o seguinte Vamos dar mais um passeio Aqui pela Arena Record Acionando Larissa Dourado Cadê você? Olha agora Tô no espaço Da Equatorial Aqui né Porque falarem Energia Reciclagem E tudo de melhor Aqui tem que ter Também um parceiro Como a Equatorial E a gente vem mostrando Aqui esse espaço Que foi montado Aqui também Na Arena Record Pra trazer mais um parceiro Que tá aqui também Ajudando a organizar Toda essa festa Eu pedi pro Carlão Mostrar aqui pra gente O pessoal que tá aqui Curtindo As famílias Todas né E tudo isso Graças a essas parcerias Como você bem disse Né Luares Quando a gente faz Coisa boa Faz coisa legal A gente tem que contar Com parceiros Como esses né Que são Equatorial E outros Que nós já mostramos Aqui durante o balanço Especial aqui de sábado Direto de Aruanã E é por isso Que a gente tá aqui Pra mostrar Essa parceria Essa alegria Essa energia Que só é possível Quando a gente faz Essas parcerias Com a Equatorial E outras empresas Também Que estão presentes Aqui na Arena Record Olha que legal Obrigado Obrigado Larissa Lembrando que essa festa Todo esse trabalho aqui Nós só conseguimos fazer Graças ao apoio Ao patrocínio De parceiros Como a Equatorial A Prefeitura Aqui da cidade de Aruanã Muito obrigado Prefeito Hermano de Carvalho Pelo apoio também Fundação Procerrado Fundamental Para que essa festa Acontecesse aqui Direto de Aruanã Também o governo Do estado de Goiás Muito obrigado A toda a equipe SESI Pelo acolhimento Pelo carinho Pela parceria Com a equipe Da Recó TV Goiás Aquele agradecimento Especial também A Unimed Muito obrigado Pela parceria Saneago Fundamental também Para que esse alerta Sobre a importância Da preservação ambiental A importância De cultir o Araguaia Com qualidade de vida A Saneago Tem proporcionado Isso também Muito obrigado Aqui a Assembleia Legislativa de Goiás Deputado Bruno Peixoto Presidente da Assembleia E todos os deputados goianos Muito obrigado Pela parceria Também o Detran Goiás O Detran Goiás Também obrigado Pela parceria Então lembrando Para você Que tem ainda Muita música Tem muitos serviços Sendo oferecidos Aqui na Arena Recó Que fica bem próximo Ao porto aqui Onde é a principal Porta de entrada Para quem vem Aqui visitar O Rio Araguaia Bem próximo A divisa do Mato Grosso Do outro lado Aqui de onde nós estamos Já é Mato Grosso E aqui Goiás Muito bacana Vamos fazer o seguinte Eu vou chamar O intervalo comercial Rapidinho Rapidinho A gente vai ouvir Claro Alex Leandro Vem pra cá Simbora Respeita Minha barriga de cerveja Vai com calma Você não tá vendo a dor Que eu tô sentindo na alma Não me julga Não preciso ser criticado Eu preciso de ajuda Assim Eu apanho Mas não corro Vai dar ordem Pro seu cachorro Você não tô engolindo choro Imagina engolindo sabor Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas É isso aí De volta com o Balanço Geral Especial Direto aqui da cidade de Aruanã Nessa temporada Nessa temporada A previsão é de receber Mais de um milhão de turistas Nessa região Em cidades banhadas Aqui pelo Rio Araguaia Aí você acompanha imagens ao vivo A Praia do Cavalo Várias praias aqui Lotadas Muitos turistas Aqui nessas cidades Movimentando a economia Dessa região do Vale do Araguaia E pra gente continuar a festa Aqui no palco Da Arena Record Vou chamar ele Cantando novamente pra você Lucas Lede Chega pra cá Cadê os meninos Dos bombeiros aí? Bora Aruanã Essa é do Henrique e Juliano Ah Eu já tô de expedir Só não precisa ligar Várias vezes Já tô quase Será Que dá pra você Falar mais baixo Tô apertando o celular Na orelha E tão te ouvindo alto Diz aí E é esse tipo de atitude Que me faz desanimar Da gente Insegurança E ciúme E bobo Deixe todo amor doente Se for pra ser assim Vou terminar Vou terminar com você Eu não sou passarinho Pra você Me prender Se for pra ser assim É melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma gaiola Cadê a animação Cadê a animação do Arena Record Eu não sou passarinho Eu não sou passarinho pra você Me prender Se for pra ser assim Daqui a pouco Daqui a pouco nós vamos falar Do projeto super importante O projeto do Bombeiro Mirim Tem essa meninada Que está aqui no palco Mas antes da gente Apresentar o projeto Pra você Vou chamar o Fred Que está lá na Praia do Cavalo Fred Silveira Cadê você? Ô Loares Nós continuamos aqui Na Praia do Cavalo Rapaz Onde é que cabe Tanta gente Meu irmão Até porque desde a hora Que nós chegamos Eu estou vendo Que o negócio está só aumentando E agora Claro Eu vou mostrar Ao vivo Pra você que nos acompanha Aqui a parte da praia Onde agora a pouco Nós já conversamos Com algumas pessoas Aqui ó Vocês são de onde? Nova Glória Goiás Nova Glória Goiás Nova Glória Goiás Tem quantos dias vocês estão aqui? Desde quinta-feira Desde quinta-feira? Exato Cara O que significa pro goiano A Praia de Aruaná A Praia do Cavalo? Significa tudo Muito bom É o terceiro ano a seguir Que a gente vem Terceiro ano Isso Geralmente vem a família Família inteira Família inteira Pensa demais né irmão Goiânia lá Nova Glória Fria que calor Com certeza Valeu Vem comigo aqui Vem comigo A gente está ao vivo Mostrando Aqui o pessoal Que está com a gente O Luares E o que é bacana Aqui é que o pessoal Aí ó O pessoal está até Matando a boia aqui Ao vivo mostrando aqui Pra você Vem cá Vamos ver o que eles estão Comendo aqui O que você está comendo Só na tampinha Fiz? Está de dieta? Estou de dieta Só peixe, macarrão Salada Está fitness Fitness 100% Cara O que eu mais vejo Na praia é o seguinte Não tem conforto Mas vale a pena Demais da conta Está doido Ano que vem Eu estou aqui de volta Se Deus quiser Quantas vezes você já veio? É a primeira vez É a primeira? Estou de feira É a primeira vez Que eu vim aqui O mosquito não atentou você não? Um pouco Mas a gente suporta Suporta Vale a pena né? Demais da conta Ele sofreu muito Com o mosquito também? As costas dele Vamos mostrar as costas dele Pra quem vem para o Anã Parceiro É isso aqui ó O Luares Só isso Ó Mas vale a pena Não vale? É só uma vez por ano? Vale sim Com certeza Compensa Compensa Olha o tanto que é bonita A família comendo unido Olha todo mundo beliscando Gente obrigado viu? Obrigado Vamos mostrar aqui pro pessoal também Eu já fiz amizade Eu faço amizade muito fácil Muito rápido Já arrumei um lugar Pra equipe almoçar Eu vou almoçar Seu Flávio Vem cá seu Flávio Seu Flávio vai almoçar também Que está correndo comigo Pra tudo quanto é lado E a gente vai fazendo aqui Ô Luares O que a gente gosta de fazer Que é mostrar essa festa de Aruanã E mostrar toda a estrutura Que a Record TV Montou aqui Principalmente pra mostrar Consegui ali seu Flávio Consegui aqui Deixa eu falar aqui Aqui ó Pera aí Pera aí Eu vou com o cabo aqui Aí ó Aqui já dá Oi Quem que é o dono aqui da banca Aqui? Todo mundo Todo mundo Deixa eu te contar Tem quanto tempo vocês estão aqui? É Três dias Três dias? Vem quantos da família? Ixi É bastante gente Toda esse pessoal aqui 15 pessoas? Dá briga nesses dias aí? Dá não Dá não Só união Só união Aí vocês ficam colocando as fotos da praia No grupo da família Pra infernizar quem não veio É É mais ou menos Me dá essa bacia de batata frita aí Vamos aproveitar aqui Que nós já estamos aqui Deixa eu fazer inveja pro Luares ali Vem cá Vem cá Vem cá Ô Luares Deixa eu contar um negócio pra você Meu irmão A cabeça da família É eu aqui 62 anos Eu que comando aqui Tudo aqui O senhor parece cantor sertanejo Não, mas eu sou Sou um Um batata do Cearense Mas tranquilo De boa O senhor que comanda todo mundo É A família minha é toda linda Agora é muito gostoso isso aqui Vim com a família Graças a Deus Eu gostei demais A primeira vez que eu venho aqui Mas eu amei É muito gostoso Apaixonado Apaixonado Não pode comer batata frita da família Porque essa batata frita aqui é da família Come comigo aí Ô Luares Eu volto com você aí meu irmão Direto do nosso palco Mostrando a alegria Aqui da Praia do Cavalo Em Aruanã Obrigado Obrigado Fred Silveira Olha Pra você que viu a abertura Eu queria até pedir Para mostrar aqui Os meninos do projeto Bombeiro Mirim Queria convidar a equipe Meus condenadores Tenente Salomão Vem aqui por gentileza Aqui na frente Esses meninos que estão aqui Eles participam de um projeto Muito interessante Tenente Boa tarde Obrigado aqui pela participação Aqui nesse programa especial Balanço Geral Especial Conta pra gente Que projeto é esse E qual é o foco de vocês Com o trabalho com essas crianças Aqui da região do Vale do Araguaia Boa tarde a todos os telespectadores Esse programa Luares Ele funciona como uma extensão Do Bombeiro Mirim Estadual Que é aquele programa que atende as crianças Nas unidades onde a gente tem A unidade do corpo de bombeiro Nessa época das férias A gente vai Monta postos avançados Onde geralmente não tem corpo de bombeiro Não tem sede Então a gente traz A gente leva essa oportunidade Para essas crianças É um projeto que tem cunho social Para atender Quantas crianças? Aqui em Aruanã nós temos 50 crianças Participando Mas nós temos o programa aqui E em mais 5 locais Totalizando um total de 150 crianças Atendidas Tenente Ontem mesmo lá no Balanço Geral Eu mostrei a história De uma menina de 13 anos Que caiu numa cisterna E graças a orientação Que ela teve No projeto Bombeiro Mirim Em Anápolis Ela conseguiu Sobreviver O que esses meninos aprendem Além de cidadania Além de respeito ao próximo E ao meio ambiente aqui O foco do projeto O foco do programa Loares É a prevenção de afogamentos Considerando a importância Da operação férias Ao longo do Vale do Araguaia Além de aulas de sustentabilidade E preservação ambiental Esse é o foco do programa É um programa mais rápido A gente trabalha durante 10 dias Com essas crianças Então o foco é esse Mas além disso Eles têm aula A instrução de acidentes domésticos Elas têm instrução de primeiros socorros Noções de salvamento Combate a incêndio E hierarquia e disciplina Como você pode ver Os meninos já estão alinhados Principalmente hierarquia e disciplina Fundamental Os meninos aqui Super bacana E toda essa equipe aqui Faz parte do projeto Nesse trabalho de coordenação Aqui de vocês Exatamente Ao todos Nós somos 10 militares Atuando no programa Como eu falei Somos 5 aqui É um programa maior A gente atende aqui Duas turmas De 25 alunos Então temos aqui A sargento Mônica O sargento Emerson Soldado Ramires E eu e o sargento Tiago Lá do 15º Batalhão Em Trindade Representamos aqui A coordenação do programa Tem algum grito de guerra deles? Como é que é? Mostra pra gente alguma coisa aí Tem um brado? Será? Eu vou passar Mônica A Mônica vai puxar o brado Com eles aí então Será que sai esse brado agora? Sim Vamos lá né Atenção bombeiro mirim Sentido Descansa Atenção Sentido Para o brado Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Anjos do Araguaia Vendendo a soltar O anjo do Araguaia O meu poder O meu poder O meu poder O meu poder Carro e determinação Proteger a Aruanã É a nossa missão Correr Correr Brasil Atenção Anjos do Araguaia E eles tem um recado importante Falou Ares Gente parabéns aí né Parabéns Minha das Consciências Como é que é? Eles tem um recado importante Pra todo mundo aí Que eles já decoraram Desde a aula inaugural Na segunda-feira Pode fazer Vamos lá Atenção Bombeiro mirim de Aruanã Qual é o número Do Corpo de Bombeiros Militar Do Estado de Goiás? Qual é o número? 1-9-3 Muito bom 1-9-3 Olha Parabéns aí Tenente Pelo projeto Mas eu não podia Encerrar essa participação Cadê? Samuel mostra pra gente aqui Chamou atenção Eu queria até que o Tenente Explicasse isso aqui Vamos mostrar um pouquinho Dos bastidores Quando a gente tava organizando Pra colocar os meninos Aqui no palco Aí tinha um animal Que tava circulando E os meninos Chamando esse animal Aí explica pra gente O que que é Esse animal Que entrou aqui E passou de criança em criança Meio que cumprimentando Aqui as crianças O que que é, Tenente? Cada ano A gente tem uma surpresa Uma grata surpresa Loaz Esse ano Foi a nossa querida Pandora Desde a aula inaugural Na segunda-feira Ela entrou lá dentro do colégio Que a gente tá tendo as aulas Num C.Meio aqui em cima E não quis sair Desde então A gente demorou um pouquinho Pra descobrir Que ela era Na verdade Ela é de um bondo Ibermirim nosso, né? Ah, tá aqui, né? Cadê? Cadê? Ela passou Ela passa de criança em criança Meio que cumprimentando as crianças, né? Você consegue chamar ela lá? Como é que é o seu nome? Você consegue chamar ela? Ah, lá Ela tá toda A câmera tá mostrando ali Agora Os meninos gostam muito dela Qual é o papel dela no projeto, Tenente? Ela é o nosso mascote, né? Acabou se tornando o mascote aqui de Iruanã Vai entrar até na formatura na quinta-feira, né? Vamos ver se a gente arruma até um fardamento A gente tem a farda A farda dos cachorros aí Que ajudam a gente nas buscas, né? E o curioso foi Que os meninos entraram aqui Os bombeiros subiram aqui E ela ficou aqui circulando o palco Até que nós entendemos Que ela fazia parte aqui do projeto, né? Tenente, parabéns Pelo trabalho de vocês Muito obrigado E que a gente consiga multiplicar projetos como esse Que é isso que a gente tá precisando, né? Uma geração Que respeite mais as pessoas Que respeite mais o meio ambiente E que transforma esse mundo, né? Parabéns pelo trabalho, Tenente Muito obrigado Em nome do Corpo de Bombeiros Eu agradeço, né? A Prefeitura Municipal aqui de Iruanã Especialmente, né? O Prefeito Hermano Que nos abraçou aqui Nos acolheu de maneira ímpar E tá sendo total responsável Pelo projeto acontecer aqui A gente precisa de muito apoio A gente consegue muito material Mas sem o apoio das Prefeituras A gente não consegue fazer E assim como você falou O foco, Loares É que essas crianças A partir de quinta-feira Sejam multiplicadores De conhecimento Em suas comunidades Disseminando tudo Que aprenderam aí Nessa experiência inesquecível Pra eles Parabéns aí O Prefeito Hermano de Carvalho O Prefeito de Iruanã E é através de projetos desses Que a gente acredita Que esse mundo Que esse país Que essa cidade Esse estado Esse planeta Tem solução Tenente, obrigado Parabéns pelo trabalho Parabéns Meninos, obrigado Obrigado a vocês Parabéns pra você Enquanto os meninos Vão descendo aqui Eu vou chamar Esleilana Cantando Pra você Essa é a sofrência Enquanto o que você É o terceiro término Da gente Só um respiro Um intervalo Igualzinho das outras vezes Nós erramos Mas nunca aprende E segue Nessa saudade E se estende Mas é desgastante A volta a volta Diferente A cada perdoada Um beijo Fica menos quente A cada perdoada Mais um pé atrás Tá passando Pouco a pouco Daqui a pouco Nem a boca E gosta mais Se é pra voltar Essa é a última vez Se perguntar Se nós tá junto Eu nem sei De tanta curva Que esse amor fez Eu contei Cansei É tanto Se para e voltar Dá tempo Nem dá soporte Acompanhar o ritmo Por isso Se é pra voltar Essa é a última vez Se perguntar Se nós tá junto Eu nem sei De tanta curva Que esse amor fez Eu contei Cansei É tanto Se para e voltar Dá tempo Nem dá soporte Acompanhar o ritmo Por isso Fica valendo Ouve esse som Definitivo Vai do pão em cima São pão em cima São pão em cima É muito bom Be good Mas é descansante A volta A volta É diferente A cada perdoada A beijão fica menos triste A cada perdoada Mais um pé atrás Tá passando Pouco a pouco Daqui a pouco Nem a boca Quem gosta mais Se é pra voltar Essa é a última vez Se perguntar Se nós tá junto Eu nem sei De tanta curva Que esse amor fez Eu contei Cansei É tanto Se para e voltar Dá tempo Nem dá soporte Acompanhar o ritmo Por isso Se é pra voltar Essa é a última vez Se perguntar Se nós tá junto Eu nem sei De tanta curva Que esse amor fez Eu contei Cansei É tanto Se para e voltar Dá tempo Nem dá soporte Acompanhar o ritmo Por isso Fica valendo Ouve esse som Primeiro infinitivo Obrigada! É Cheleilana! Muito obrigado! Obrigado! Daqui a pouco você volta, viu? Volta mais! Olha que legal, que bacana A gente mostrar essa festa Aqui na cidade de Aruanã Vamos dar uma olhada, né? Me dá a imagem do alto aí Como é que está a movimentação Nesse momento Gente, mas está uma loucura Aqui nas praias de Aruanã As cidades ao longo aqui Do Rio Araguaia Olha que imagem bacana Olha que imagem bacana Que a gente está vendo aí, né? São milhares de turistas Pessoas aí, né? Imagens ao vivo aí Mostrando pra você A Praia do Cavalo Lotada, né? A gente tem visto aí A gente tem mostrado O que o turismo faz Aqui nessa região E para explicar E dar uma visão local Pra gente Eu estou recebendo aqui No palco do Balanço Geral O prefeito O prefeito Aqui de Aruanã Hermano de Carvalho Que vai falar com a gente Prefeito, boa tarde Boa tarde a você Boa tarde E agradecendo já A sua presença aqui Uma das pessoas Mais importantes Obrigado E do Brasil E agradecer A essa equipe Fantástica da Record Que já pelo segundo ano Consecutivo Estão conosco aqui Uma parceria saudável Uma parceria muito bonita E produzindo grandes frutos Para o estado de Goiás E para Aruanã Prefeito A gente sabe que Aruanã Tem em torno de 10 mil habitantes Nessa época A população da cidade Se multiplica várias vezes Para a economia do município Qual que é a importância De uma temporada De uma festa como essa? Eu vou te responder Voltando um pouquinho E dando uma cutucada No IBGE Porque o IBGE Diz que nós só temos 8 mil habitantes Nós temos 54% Dos 100% Das nossas residências 54% Eles encontraram Habitados E 44% Eles não encontraram ninguém Agora eu não admito Que em 54% Ele ache 8 mil E nos 44% Outros Que ele não encontrou Vai ter mais uns 8% Então nós temos 14% 15% De 12% para 16 mil habitantes Mas falando a respeito Da economia do município Fica aí assim Uma cutucada para o IBGE Porque está muita gente reclamando Acho que tinha que melhorar isso Mas fica aqui Essa sua lembrança Desse aquecimento econômico Do município Ele é importantíssimo Para nós A cidade vive Exclusivamente Do turismo A gente Tem o Réveillon Depois do Réveillon O Carnaval Semana Santa Aí vem a temporada E só no Réveillon Que acontece de novo Então a cidade Hoje Já muito Aquecida Economicamente Positivo Tudo que tem acontecido A cidade fica No aguardo Dessas festividades De final de ano Carnaval Temporada E a gente fica muito feliz Quando a gente vai lá E chama o povo de Goiás Do Brasil Turistas internacionais Que venham para a Aruanã Uma curiosidade Prefeito A gente Ontem Quando eu cheguei A noite aqui A gente não conseguia andar De carro na cidade Nessa época Chega a ter o que? Quantas pessoas Ou acampadas Ou em alguma casa Pousada Hotel Qual é o número de pessoas Na cidade Numa época como essa? Olha Não é fácil De estar dimensionando isso A gente tem mais ou menos Uma coisa de um milhão De turistas Que passam por Aruanã A gente tem que lembrar Que o município É muito extenso Ele é muito grande Nós temos 130 quilômetros Que margem o Araguaia Então são muitas e muitas opções Que existem ao longo Desse trecho todo A cidade fica realmente Como você falou Como você viu Totalmente entupida Mas o pessoal Fica na cidade Vem, se abastecem na cidade E vão para as praias Então por isso É possível Estar fazendo essa grande Abraçando essa quantidade Enorme de turistas Mas a gente está muito feliz E economicamente Para nós Para o município Isso é importantíssimo Deve girar em torno De 150 milhões A economia dos 30 dias Agora tem um outro detalhe Prefeito Eu estava até conversando Com algumas pessoas Aqui da cidade Panificadoras Supermercado Posto Todos os comércios Lotados Até filas em comércio E quem está vendo A gente agora O programa transmitido Para o estado de Goiás inteiro A recorta Desde maio Fazendo reportagens Aqui quase que diariamente Nos nossos telejornais Nos nossos programas Um projeto como esse O nosso Que é o Arena Record Então um projeto Também de plantar Uma sementinha Porque muitas pessoas Que não conhecem Ou nunca viram Certamente Vão querer conhecer E vão querer vir também Para acompanhar de perto Essas belezas aqui Com certeza E eu aproveito Sempre que eu tenho oportunidade Eu falo para você Goiano Venha para cá Você que não viu Que não conheceu Que ainda não conhece Venha Mas não se assuste não É muita gente Mas tem espaço para todos A cidade está limpa Está receptiva Está maravilhosa O Rio Que é a maior atração Que nós temos Fantástico Então para o esporte náutico Para a pescaria Para tudo E olha Nós tivemos agora Uma coisa que já aconteceu Que é essa questão ambiental Que ela é muito séria E todos aqui Preocuparam muito Ao longo dos últimos anos Com a questão ambiental E hoje nasceu Já há alguns anos Nasceu e está massificando A questão da pesca esportiva Ela é fantástica Os gigantes do Araguaia Atrai dinheiro Atrai turista Renda para o município E não depreda o meio ambiente Ele não depreda o meio ambiente Ele pega o peixe Solta o peixe Turista vem de todas as partes Do planeta Para participar De uma pescaria dessa E que é altamente Benéfica ao meio ambiente E a todos nós O turismo acontecendo De verdade Prefeito Hermano de Cavalho Prefeito aqui de Aruanã Quero agradecer em nome Da Record TV A todos nossos parceiros A receptividade Com a nossa equipe E com certeza Um programa como esse Um projeto como esse Da Record Está levando O mundo inteiro Está acompanhando Essas lindas imagens Mostrando tudo O que está acontecendo Na região Olha que imagens Belíssimas Que a gente está mostrando Olha o movimento Que a gente está vendo De embarcações Muita estrutura Movimentando a economia Da cidade Prefeito Muito obrigado Por nos receber E com certeza Se Deus quiser No ano que vem Estaremos aqui novamente Mais uma temporada Com certeza Eu que agradeço Aruanã Está receptiva E pronta Para te receber Venha Obrigado A Record Por tudo que fez Obrigado Obrigado Prefeito Aí de Aruanã Hermano de Cavalho Falando aí Da economia Da importância Do turismo Aqui para a cidade Vamos dar mais uma voltinha Aqui onde eu estou Na arena montada Aqui as margens Do Rio Araguaia Está quente Está daquele jeito Gostoso Mas lá na praia Lá na praia Também está daquele jeito Né Fred Vamos lá Oloário Seguinte Nós estávamos aqui Na Praia do Cavalo E é muito interessante O carinho que o público tem Com todo o nosso elenco Da Record TV A gente continua aqui Recebendo esse carinho Todo Você é de onde? De Goiânia Goiânia O que você faz em Goiânia? Eu sou funcionária pública É da saúde Rica Esse povo da funcionária pública Eu estou rico Agora me conta uma coisa O que te traz A Praia do Cavalo Em Aruanã? Esse pessoal bonito Essa descontração Aproveitar né Tirar o estresse aqui Comer um peixinho Da hora O pessoal fala Que quando a gente Coloca o pé na areia Descarrega toda a energia Negativa Você acredita nisso? Acredito e muito Por isso que eu estou aqui hoje Te vendo aqui Então melhorou Manda um beijo pro Lolo Lolo está lá no palco Lolo eu te adoro Viu? Beijão gato Só está faltando você aqui O Lolo Ares O Lolo Ares Diz que vem pra cá Diz que já comprou uma sunguinha Diz que vem tomar um banho Daqui a pouco Você acredita nisso? Ah tá difícil Mas vamos tentar né Vamos dar uma chance pra ele né Vamos dar uma chance Lolo Ares Obrigado meu amor Que Deus abençoe Obrigado Lolo Ares É o seguinte Essa é a energia Essa é a energia Esse é o clima Da Praia do Cavalo Esse é o clima De Aruanã Agora deixa eu vir aqui Não Pera aí Pera aí que eu vou aqui Pera aí Pera aí que eu vou aqui Já tem alguma coisa Cadê o pão de alho Que tinha aqui Aqui ó Aqui ó Pera aí Pera aí Pera aí Pegar o pãozinho de alho Aqui ó Aí ó Eita tá quente Aí eu pego o pão de alho Aqui Onde é que tá a coca A coca Eu vou tomar aqui Pera aí Pera aí Aqui ó Eu gosto de tá no meio do povo Meu filho Na família aqui Cadê o negócio da coca Vocês são de onde? De Aparecida de Goiânia Aparecida de Goiânia Vem sempre? Sempre Sempre Mas você tá preto aqui Você pegou um solzinho já Viu Fred? Já contou? Tá topo né? Agora você acredita O pessoal tá falando Que o Luares vai descer pra praia Você acredita? Ah eu acredito né Luares Tem que descer Lolo Você acha que ele desce Desce Esperou você aqui Luares Um abraço Luares é o seguinte A gente vai continuar daqui Tomando aqui Bebendo aqui Não tá bom Tá bom Eu tô de dieta Eu tô de dieta Tomando aqui um refrigerante Com a galera Curtindo essa festa maravilhosa E mostrando pra você Que tá aí em casa A alegria A descontração E esse clima maravilhoso De beira de rio De praia Aqui em Aruanã Na Praia do Cavalo Segura aqui pra mim Pera aí Pera aí Rapaz tá gelado hein Quem que é do Crixás? Você é do Crixás? Você é parente do Luares? Não sou parente dele Mas sou amigo dele Vizinho dele Lá de Crixás Do Dino Pires E tudo Ele é dono de Crixás? Hã? Ele é o dono de Crixás? Ele é dono de tudo Ele é manda O homem tem dinheiro O homem tem dinheiro O homem tem dinheiro Você também é de Crixás? Não Eu sou de Santa Bárbara Vem cá Vira aqui Vira aqui Fica em pé Deixa eu conversar Com esse povo aqui Dessa mesa Você é de Santa Bárbara? Sim Vem todo ano Todo ano Agora me diz uma coisa Aqui a Praia do Cavalo O pessoal fala que é a melhor Justamente porque Onde tá o povão mesmo Onde tá a alegria Onde tá a farofa Aqui é ótimo Perfeito Agora você não tá bronzeando mulher Tem que pegar um sol Vamos pegar agorinha Eu tô fazendo um desafio pessoal Você acha que o Luares Vem pra cá pra praia? Tem que vir Então eu votei na enquete dele Pra ele vir de shark Pra ele não vir de sunga Por quê? Não pode vir de sunga não Ele deve ser feio de sunga né rapaz Deve ser uma tragédia de sunga o Luares né Ele perguntou Se era pra ele vir de sunga De short ou de bermuda Eu falei Luares vem de short Eu tinha votado Pra ele vir de calça jeans Porque ali deve ser feio Deve ter as canelinhas brancas Obrigado Valeu Fala meu filho Você tá tatuado? Tô Quem fez essa tatuagem em você? Tatuador É, sou Luares E o bom disso aqui é isso aqui A meninada curtindo também Todo mundo curtindo E fazendo parte dessa festa Aqui da praia A gente vai Quem? Você já comeu meu filho? Come pão de alho Isso aí Come o pão de alho aí Vou mostrar aqui pessoal E é o seguinte Fala Tem o quê? Berranteiro Olha o berranteiro Chama ele aqui Chama ele aqui pra mim Diz pra ele correr aqui É Aqui ó Vem cá Vocês são de onde? Bom Finópolis Bom Finópolis Bom Finópolis Vem todo ano pra cá? Todo ano Vocês não tão comendo nada aí? Ah já fizemos as poções Só bebendo Ô família amarrada é essa aqui Não tem um negócio pra comer Só Ó família amarrada é essa aqui Ó o que sobrou Um pedaço de um quibe Rapaz Olha aí Tem nada pra comer aqui na praia Acabou Obrigado Ó aqui Vamos ver aqui o negócio Berrante na praia Vem cá Osvaldo Vem cá Osvaldo Vem cá Vem cá Vamos lá Toca um Apolo Ares Um Apolo Ares Vai Apolo Ares Rapaz Rapaz Mas você tá parecendo o Zé Rico Com esse trem de ouro no pescoço Mais ou menos Eu sou o primeiro Agora deixa eu te contar uma coisa Aqui tem de tudo Você é de onde? Goiânia De Goiânia também Vem todo ano pra curtir essa festa Aqui é maravilhoso né Aqui é a nossa praia Aqui é o nosso mundo É o nosso Brasil Aqui é A gente não fica sem nenhum ano Em branco Nós tem que vir aqui na praia do cavalo E sempre com o Berrante O Berrante acompanha sempre Sempre é meu companheiro É muito bom isso aqui Viu É muito bom Cara É muito gostoso É esse clima Deixa eu mostrar aqui Dá um tchauzinho Todo mundo ao vivo aí Mostrando aqui Todo mundo ao vivo na praia do cavalo Ô Loares É com você Ô Loares Ô que festa boa Um abraço a vocês Estão aí do outro lado Aqui do Rio Araguaia Eu tô de um lado O Fred está do outro Com a galera Mostrando aí A gente de tudo quanto é canto A previsão é de receber aí Pelo menos um milhão de turistas Nessa região Mostra imagens do alto Muitas embarcações Atravessando pra lá Pra cá Pessoas chegando aqui Ainda né Para começar Aquele período de descanso Pessoas que já estão aí Há uma semana Duas semanas E tudo mais né Enquanto a gente mostra imagens aí Eu tô recebendo aqui no palco Do Arena Record O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás Bruno Peixoto O deputado também Gustavo Seba Estão aqui Boa tarde pra vocês Obrigado aqui pela participação Vamos olhar pra aquela câmera ali Bruno Peixoto Presidente da Alego Eu queria até A gente Conversou agora há pouco Com o prefeito aqui De Aruanã E ele falando dessa visão Essa mudança de visão De turismo predatório Para um turismo Que traz economia Que preserva o meio ambiente De que forma Que a Assembleia Vocês deputados Tem contribuído Para que as cidades turísticas Atraiam turistas conscientes Ô Luares Quero cumprimentar A TV Record Que trabalho belíssimo De conscientização A população Acolhedora Um trabalho Formidável Fico muito feliz Assembleia Legislativa Do Estado de Goiás Nós Deputados E deputadas estaduais Sermos parceiros E contribuímos De que maneira Não sei se a população sabe Mas hoje A pesca Predatória Com tarrafas A pesca com rede Proibida Lei Aprovada por nós Deputados E deputadas estaduais Nós também Aprovamos Na Assembleia E hoje Nós Fizemos um grande trabalho Juntamente Com o governador Ronaldo Caiado E a secretária Do meio ambiente Nós trabalhamos Coibindo E multando E as vezes Até prendendo Aqueles que fazem Captação Ilegal Da nossa água Para irrigações Nós também Trabalhamos Para coibir E punir Aqueles que estavam Fazendo Esgoto clandestino Tudo isso Leis aprovadas Na Assembleia Legislativa Então eu fico feliz Sabe por que? O Rio Araguaia É nosso Nós temos que cuidar Que preservar Juntamente Com os deputados E deputadas Temos aprovado Matérias importantes Já destinamos Através de muita Economia Na Assembleia Legislativa Já destinamos Recursos Para o governo Do estado Em parceria Que está sendo investido Em corpo De bombeiro militar Inclusive Temos investimentos Na cidade Do Aruanã Do corpo De bombeiros militar Para ajudar A preservar A vida Para trabalhar Dioturnamente Em prol Da população Esta é a essência E nós deputados E deputadas Estamos assim fazendo A cidade de Aruanã Está linda Vem para cá Vem conhecer O nosso Rio Araguaia Nós temos Aruanã Bandeirantes Luiz Alves Enfim Várias cidades É muito bacana Gustavo Seba Deputado estadual A gente percebe E parabéns Por essa gestão De vocês Nessa legislatura De aproximar A Assembleia Da população Não transformar A Assembleia Num ambiente Distante Longe Afastado E debatendo Assuntos que talvez Não interesse A população Que importância Tem um trabalho De um deputado De um legislador Pensando que O Rio Preservado Ele rende muito mais dinheiro Rende muito mais Para os municípios Do que propriamente O turismo predatório Pesca Caça E tudo mais Boa tarde O Luares Boa tarde a todos Da equipe Record Prazer poder estar aqui E complementando A fala do deputado Bruno Luares A Assembleia Tem um papel Muito importante Nessa conscientização Porque o que a gente Desfruta hoje Dessa beleza fantástica Que é o Rio Araguaia A gente quer que os nossos Netos Que os nossos bisnetos Possam desfrutar Então é importante Que a Assembleia Do ponto de vista legal Legisle na defesa Do nosso meio ambiente E nós somos 41 parlamentares E nós somos 41 parlamentares Cada um desses parlamentares Representa uma região Representa um segmento Representa os 7 milhões De goianos Então não teria Uma representatividade Melhor do que os 41 parlamentares Para chegar na população O trabalho de conscientização Então cada deputado Levando a mensagem Da preservação do Araguaia Não só do Araguaia Do meio ambiente Tantas belezas naturais Que nós temos No nosso estado Tanto potencial turístico Nós temos No nosso estado Então é importante Que os 41 Com a representatividade Que temos Cada um numa região Levemos essa mensagem A população De conscientização Trazendo a população Para a próxima da Assembleia Como você falou E o deputado Bruno Tem sido sem sombra de dúvidas Vai entrar para a história Como com certeza Um dos melhores presidentes Que a casa já teve Por abrir a casa Para a população Porque é da população O poder legislativo É do povo Então é importante Que a população Vai lá Manifeste Dê ideia A grande maioria Das leis Que nós votamos Surgem de debate Com a população De pessoas Que vão lá Conversar com a gente Que trazem ideias Sugestões E aí A gente consegue Aproximar o poder Da população E cumprir o nosso papel De legislar Preservar E trazer desenvolvimento Econômico e social Para o nosso estado Isso é muito bacana Bruno Peixoto Tem um outro detalhe Também Nós estamos falando De questões ambientais Nós estamos falando De questões ambientais Mas tem um outro lado Também Que é a movimentação Da economia De turismo Pessoas Hoje Aqui a gente encontrou Pessoas de tudo Quanto é canto Do Brasil E isso que o prefeito Falou Os grupos De pesca esportiva Que movimentam Muito dinheiro E que movimentam Economia Ou seja Do ponto de vista De economia E turismo Esse trabalho De preservação O Rio O Rio O Rio Vocês estão vendo Vai no restaurante Vai no restaurante Vai alugar Aqui a canoa Para atravessar Vai no hotel Vai no posto Vai no salão Faz o dinheiro girar Faz o dinheiro girar E está girando aonde? No estado de Goiás Então Gustavão Meu irmão Nosso deputado Nós temos que fomentar Cada dia mais Leis E nós aprovamos Na assembleia Através dos deputados E deputadas estaduais Que vão sim Promover cada dia mais A preservação Aumentar o rigor Para que essa beleza Continue E vamos explorar De que maneira? Mostrando o Rio Araguaia As belezas Do estado de Goiás Para o mundo E cabe a nós Tornarmos isso realidade E fomentando também Através das emendas parlamentares O deputado Bruno aqui Os parlamentares Destinam para os municípios Ajudam o prefeito Irmã Ajudam os outros prefeitos A trazer investimentos De infraestrutura Para ter um aporte melhor Para receber os turistas E claro Cada região tem uma particularidade Mas esse papel é fundamental Oloares E já vou anunciar aqui Para vocês Da nossa TV Record Nós deputados E deputadas estaduais Estamos aqui Representando a assembleia Eu e o Gustavo Seba Já vou aqui informar Esse trabalho Que vocês estão fazendo De mostrar o Rio Araguaia Para o Brasil E para o mundo No próximo ano Assembleia Legislativa Através dos deputados e deputadas Continuaremos nesse projeto E seremos parceiros Amém, estaremos aqui Se Deus quiser Parabéns Bruno Peixoto Presidente da assembleia Gustavo Seba Obrigado Um abraço para vocês E parabéns Aproximando aí A assembleia Da população Isso é muito bacana Vamos fazer o seguinte Daqui a pouco A gente vai dar mais um pulinho Lá na Praia do Cavalo Onde o Fred Silveira está Olha essa imagem Tem aí o Giovanni Drone Mostrando para a gente Os esportes aquáticos Isso tudo movimenta A economia da cidade Atrai pessoas Transforma o dia a dia Das pessoas que vêm Aqui para as cidades turísticas Vamos fazer o seguinte O sol está daquele jeito Mas a gente vai ouvir uma moda boa Alex Leandro Chega aí pra cá Simbora de rolê escondido Com o Alex Leandro Ao vivo A quem adora Assim Boa noite amor Você está indo dormir Eu também estou Eu também estou Sonha aí comigo Que eu vou sonhar contigo Ah, eu vou Eu vou Na onda dos amigos Num rolê escondido Eu desliguei meu celular Pra ela não me achar Mas eu que achei ela E acabou com a minha festa Saí namorando E voltei solteiro Fui dar perdido nela Ela deu primeiro Saí namorando E voltei solteiro Fui dar perdido nela Ela deu primeiro Eu não valho nada Ela muito menos Eu não valho nada Ela muito menos Viva essa roda escondido Alex Leandro No balanço geral Chama Assim Na onda dos amigos Num rolê escondido Eu desliguei meu celular Pra ela não me achar Mas eu que achei ela E acabou com a minha festa Saí namorando Saí namorando E voltei solteiro Fui dar perdido nela Ela deu primeiro Saí namorando E voltei solteiro Fui dar perdido nela Ela deu E saí namorando E saí namorando E voltei solteiro Fui dar perdido nela Ela deu primeiro Saí namorando E voltei solteiro Fui dar perdido nela Ela deu primeiro Eu não valho nada Ela muito menos Eu não valho nada Ela muito menos Nós não valem nada Elas muito menos Nós não valem nada Elas muito menos Alex e Leandro Olha Que moda boa A gente quer mais A gente quer mais Daqui a pouco tem mais Alex e Leandro Daqui a pouco tem mais E tá daquele jeito Festa bacana Que é a Arena Record Direto da cidade De Aruanã Lembrando que No próximo sábado Também vou estar aqui Fazendo o balanço geral Pra você Você não pode perder não Você que tá em casa Quer vir pra cá Quer acompanhar de casa Muito obrigado aí Pela participação E audiência também Vamos agora acionar Nossa colega Larissa Dourado Que está aqui Na área da Arena Record Oi Larissa Oi Eloares Voltamos aqui Pra mostrar mais um espaço Aqui de parceiros Que estão aqui com a gente No caso A Fundação Pró Cerrado Que tem aí o cuidado Com a biodiversidade A questão do cerrado em si E também a valorização Da vida humana Que é muito importante E por isso A gente tem que contar Com esse parceiro Porque aqui Na Arena Record A gente sabe Que além dos cuidados Com a saúde O bem estar A gente também valoriza A questão do meio ambiente E outras questões ambientais Principalmente o Rio Araguaia Que é a nossa A nossa diversão Podemos dizer assim Aqui na cidade de Aruanã E aí Eloares Eu tava aqui conversando Com o pessoal Descobri que você tem Uma mega fã Mas é uma mega fã Vou pedir pro filho dela Vim aqui falar comigo Ao vivo Qual que é o seu nome? Eduardo Eduardo Tava aqui contando Emocionado Sua mãe tem quantos anos? Agosto agora 81 anos E ela é fã de quem? Fã do Eloares Ela chegou a dizer Até mesmo que ele Ela falou assim Que depois que o Eloares Colocou o cabelo Ele ficou lindo Isso que é bonito demais Da conta E aí Eloares A gente tem um pedido Manda um abraço Pra essa fã Qual que é o nome dela? Eloares Minha mãe chama Dona Lozinha Mas ela gosta de ser chamada E o apelido dela É Dona Giló Aonde ela vai Todo mundo conhece Por Dona Giló Então um abração Pra ela lá Eu fico satisfeito demais Eu te agradeço meu amigo Estamos ligados com vocês sempre Um abraço Olha só gente Tá até chorando Dona Giló Um beijo pra senhora Onde é que ela mora Larissa? Onde que ela mora? Minha mãe é de Senador Canedo Então faz o seguinte Você vai me aguardar Nós vamos fazer um vídeo pra ela E como eu tô quase morando Lá em Senador Canedo Eu vou depois tomar um cafezinho com ela E aí assim né Eloares Vocês vieram de Goiânia Estão passando as férias Aqui essa temporada Aqui no Araguaia Como é que tá? É nós estamos passando A gente fica em Britânia Mas sempre a gente vem aqui Porque tem que ter um dia aqui Não tem como A beleza do Araguaia Dessa Aruanã É incomparável E o trabalho que a Record Tá fazendo Pra chamar o povo pra cá Aqui nem precisa chamar Mas dá mais um choque né Dá a mostra pro Brasil Quem não conhece essa beleza aqui A Record tá de parabéns Por tudo que ela vem fazendo De propagação Dessa linda festa A gente tem que agradecer E nós da família Barbosa Minha mãe Dona Giló Minha tia Nila Que não perde uma Cada vez mais nós estamos com a Record Se Deus quiser Obrigada Tá Então fica aí O abraço da Dona Giló E todos os fãs Todos os telespectadores Da Record Que estão acompanhando aqui Essa edição especial Do Balanço Geral Aqui direto da Arena Record Olha Pede pra ela aguardar Terminando aqui o programa Eu vou aí gravar um vídeo Vou também aí Mandar um abraço Pra Dona Giló E qualquer hora Eu dou uma passada Lá em Senador Canedo Pra gente tomar um cafezinho Com ela Dona Giló Um beijo pra senhora Obrigado pelo carinho Pela audiência de sempre Amo vocês Demais da conta Vamos fazer o seguinte Eu vou chamar mais um intervalo comercial E claro Tem que ter música né Chega pra cá Lucas Led Cantando pra você E me devolve a chave do meu coração Eu não fiz copo Eu confiei na tua mão Chamei chaveiro E ele disse que não dá Pra arrumar Precisaria de quebrar A feijadura mais incrível Que já viu Cujo segredo não é um É mais de mil cadeados Bem trancados Que só se abrem com um toque seu Me diz que vai voltar Só pra me devolver A chave do meu peito Ele só quer viver Por dentro tá ferido Isso você quem fez Quando eu trancou E até agora É isso aí De volta com o Balanço Geral Especial Aqui direto da cidade De Aruanã Com essas imagens Mostrando muitas pessoas Aí se refrescando Né Desse calorão Tomando banho Né Pessoas aí Que vieram de várias partes Do Brasil Muitos turistas Que vieram também De outros países A galera curtindo Né Essa água maravilhosa Aqui do Rio Araguaia E quem está lá Nessa área Aí na Praia do Cavalo Fred Silveira Cadê você Fred? Eu tô aqui claro Me refrescando parceiro Nas águas do Araguaia Rapaz não teve jeito não Eu tive que deitar aqui Porque o negócio tá quente Quente Como todo mundo Tá aproveitando aqui ó Alguns tomando banho Vai dar mergulho Agora Agora dá um mergulho De golfinho Vai de golfinho Vai Golfinho Vai de golfinho Não dá Não dá Não dá Tá pra valer Não dá não O pessoal do SESI Já tá por aqui também Que são os nossos parceiros Eles estão fazendo A recriação também Aqui na Praia do Cavalo Como a gente observa aí ó Onde a galera chega O Luares É essa animação Eles chegam pra fazer A recriação Animam o pessoal E ó É só colocar a música aqui Que o pessoal acompanha As pessoas aproveitam também Ô Divino Vem cá Divino Vem cá Enquanto o pessoal Tá mostrando aí Ô Luares Vem cá Eu encontrei essa figura aqui Que é o Divino Divino você é de onde? Goiânia Divino você falou pra mim Que trabalha na secretaria Na indústria e comércio Na indústria e comércio Mas aproveita esse período Pra vender e fazer um dinheirinho na praia É verdade O que você vende tanto? Chapéu, cílio, leque Chapéu, cílio, leque Rapaz Mas esse cílio Esse cílio seu ficou bonito hein Deixa eu mostrar aqui Ô Doglinha Doglinha Vem cá Vira aqui pra mim Doglinha Pra gente mostrar aqui o Divino Olha o que o Divino vende Dá uma piscada Divino Dá uma piscada Olha aí ó Cílio, chapéu e o leque Abre o leque Divino Abre o leque Aí ó Tá com calor meu amigo É só procurar o Divinão aqui E olha Deixa eu fazer o giro aqui ó Vem comigo aqui Pra gente mostrar aqui Cadê o André? Ô André Vem aqui André Comigo Enquanto o pessoal faz o aquecimento Deixa eu começar com o André aqui André Eu tô notando que Onde a galera da recriação Chega do SESI É essa alegria Essa animação Como ontem à noite Isso mesmo Nós trouxemos a galera Da recriação pra cá Justamente pra trazer Essa alegria né Aqui na Praia do Carvalho Como tá bem cheio hoje O pessoal tá aí alegrando Todo mundo aí Nós estamos firmes Onde é que a galera tá A gente tá atrás Agora me conta Onde é que esses caras Arrumam esse gás todo rapaz Porque tem quase uma hora Que eles tão dançando E não pararam Rapaz Bastante energético Viu? E muita energia E lá na arena da Record Nós temos massagem quick Quando sai daqui Vai pra massagem Ou seja Vem aqui Mói E lá tem massagem Exatamente Isso mesmo Fred Agora me conta uma coisa Como é que tá o hotel lá O pessoal disse que já tá Com 100% de lotação 100% Viu rapaz Esse final de semana Praticamente não tem vaga mais Pro final de semana que vem Quem consultar agora Pode ser que tenha Um pouquinho de vaga ainda Mas corra lá Tem que se antecipar Tem Lá no hotel Cesar Anand Tem que antecipar Obrigado André Obrigado pela participação Ô Luar A gente tá mostrando A recriação da galera aí O pessoal no pique total aqui Se divertindo Aquecendo Dançando E aproveitando Claro A recriação aqui Da Praia do Cavalo Você que tá aí em Aruanã Tá na cidade Desce pra cá Você que tá em Goiânia Tá fazendo o que? Vem pra cá também A festa da Arena Record Tá toda aqui Toda a estrutura Toda a nossa equipe Claro Pra mostrar a vocês Vocês são de onde Vocês Goiânia Chegaram que dia? Quinta vez Foi quinta ou foi ontem? Foi quinta Foi quinta Vocês geralmente passam Quanto tempo aqui? A primeira vez É? Agora você tá muito branquinha A mosquito não pegou você não? Nós tamo em casa Mas lá não tem mosquito não? Não Casa de rico né? Não tem mosquito? Com certeza Obrigado gente Obrigado Bom passeio pra vocês Um abraço pra todos Olha o Luares Deixa eu te falar Rapaz o negócio tá quente aqui Só pra finalizar A minha entrada aí Só pra fazer inveja Pra você de casa Não tem jeito Eu vou dar uma mergulhada Tchau pra vocês Eu tô quase fazendo isso aqui também Olha que gracinha O Fred Silveira Mergulhando ali Tomara que ele seja Que nenhum aparelho Depois vai ter que pagar O aparelho da TV Olha Que bom Também vou fazer isso Daqui a pouquinho Agora quem não está mergulhando Mas está aqui acompanhando Nossos parceiros Larissa Dourado Cadê você? Olha eu tô aqui no stand Da Saneago Mas daqui a pouco Eu, você e toda a turma Que tá trabalhando A gente tem que ir pra praia Ana Loras A gente merece Não merece? Claro que merece Eu não sei se Essas pessoas brancas Você pode lambuzar De protetor Que ainda tem um periguinho Mas eu vou passar na praia Mas eu tenho um chapelão ali Eu te empresto Vai dar tudo certo Tá bom? Vou conversar aqui Com o Sérgio Oliveira Que é do marketing da Saneago Mostrando aqui Toda a equipe Reunida Esses bonecos legais aqui Conta pra gente Como que está sendo A parceria da Saneago Com a Record Aqui na Arena Record Então é um prazer Muito grande Para a Saneago Juntamente com o governo De Goiás E essa parceria Com a TV Record De trazer Os nossos mascotes O Banja e o Sato Que é o Banja É o esbanjador de água O Sato sensato O uso consciente da água Trazer essa mensagem Para o turista Que ele pode divertir Pode festar Mas nunca esquecer Do meio ambiente Do uso consciente da água E aí eu tava vendo também Que vocês estão fazendo Até mesmo distribuição De mudas de árvores Quais são as árvores Que o pessoal pode receber As mudas Então essas mudas Foram uma parceria Também da Saneago Com a Semade Onde nós fizemos Um trabalho com o bombeiro Também Os bombeiros mirins Onde plantamos hoje Mais de 100 mudas De árvores Pela manhã De árvores nativas Do campo Pipê Tem a Saí E uma série De mudas Tem aqui Tem aqui a exemplo É uma parceria Ele se diverte Mas nunca esqueça De preservar Que esse aqui É um patrimônio nosso Para o uso consciente Muito importante Para a gente Preservar o meio ambiente Lembrando que as árvores de pé O rio preservado O meio ambiente preservado Rende muito mais Para os municípios Para a sociedade E para o mundo inteiro Mas vamos de música Vou convidar Para cantar agora Para você Aqui no palco Do Arena Record Ashley Lana E Lucas Lede Cantando juntos Para vocês Lucas Lede Muita calma Nessa volta Nosso término Foi feio Entre brigas Confusões Todo mundo Entrou no meio E também tem as pessoas Que a gente Fica nesse meio tempo Se a fofoca Da volta sair Vai ter gente Aí sofrendo Mas o que importa Nem é isso Peraí que eu te explico No auge da raiva Eu fiz sua cadeira Pra Deus dizer Como é que eu solto A bomba Que a gente tá junto Ninguém vai com a sua cara Na hora do lance Eu que lasquei com tudo Como é que eu solto A bomba Que a gente tá junto De novo Eu amo você Quem tem pia É o resto do povo Faz barulho aí Meu povo Chama o seu fone Isso é Goiânia Muita calma Muita calma nessa volta O nosso término Foi feio Entre brigas Confusões Todo mundo Entrou no meio E também tem as pessoas Que a gente Ficou nesse meio tempo Se a fofoca Da volta sair Vai ter gente Aí sofrendo Mais do que pega Nem é isso Calma aí Que eu te explico No auge da raiva Eu fiz sua caveira Pra Deus e o mundo Como é que eu solto a bomba Que a gente tá junto Ninguém vai com a tua cara Na hora do lance Eu lasquei com tudo Como é que eu solto a bomba Que a gente tá junto No auge da raiva Eu fiz sua caveira Pra Deus e o mundo Como é que eu solto a bomba Que a gente tá junto Ninguém vai com a tua cara Na hora do lance Eu lasquei com tudo Como é que eu solto a bomba Que a gente tá junto De novo Eu amo você Quem tem dia É o resto do povo Obrigado, Goiânia Lucas Led E Ashley Lana Olha que coisa boa Parabéns aí Olha que dobradinha gostosa Estamos muito felizes Com essa oportunidade Muito obrigado É o começo dela aqui no Brasil E vai ser incrível ter Carreira longa, claro Ter sido contigo E vamos fazer mais festas juntos Vamos Daqui a pouco a gente volta Obrigado Até daqui a pouco Obrigado Vamos fazer o seguinte Daqui a pouco tem mais música Daqui a pouco tem mais informação Mais uma paradinha Uma pausa rápida aqui Pra você acompanhar a mensagem Com o Bispo Álvaro E na sequência A gente volta Bispo, boa tarde Boa tarde a todos Do Balanço Geral Veja só o que aconteceu Domingo passado No aniversário da igreja 46 anos Olha só que especial E o presente Foram essas pessoas Que receberam Conseguimos gravar De algumas Mas muitas foram aquelas Que foram abençoadas Foram presenteadas Com uma nova vida Com a cura Com a libertação E olha só Com o Espírito Santo também E não se esqueça Corre lá Prepara o seu copo com água Nós vamos agora Assistir os testemunhos E voltamos Consagrando a sua água E abençoando a todos Que estão aí agora E o senhor aqui Segunda vez que eu venho aqui E eu estava com dor no corpo Depressão E bebo E vim pra tirar o álcool De duas filhas minhas E maconha Tá curado Acabou Amém Em nome de Deus E eu quero batizar hoje Eu tenho 89 anos Olha isso aqui pessoal Eu quero ir pras águas Com fé em Deus Graças a Deus E a dor no corpo Eu quero limpar Vocês veem como Deus É maravilhoso pessoal Deus faz o trabalho completo O senhor com 89 Vai se batizar nas águas Se Deus quiser Agora Tua exposição E vai Amém Agora Deixa eu ver o que Deus fez pelo senhor Mexe o corpo aí Mexe aí Se o senhor fizesse isso Doir é Olha 89 anos pessoal Olha isso aqui Olha que alegria Graças a Deus Amém Amém Qual que é o nome João Batista de Mendoza Sou mineiro Goiânia é mais velho Que eu Só sete meses Seu João Sou mineiro Goiânia é brasileiro Olha a alegria O senhor tinha depressão Estava triste Eu estava triste Já tentei suicídio Meti o revólver Mas disparou Graças a Deus Olha só Vocês veem como é que são as coisas Pessoal Olha como é que é a obra de Deus Imagina uma pessoa que ia matar Agora está aqui pulando de alegria Curado Curado De nome de Deus E ainda vai se batizar nas águas Olha só Olha para mim Seu João Agora o senhor vai ser de Jesus Olha aqui para a câmera Faz assim Levanta e vem Levante e vem Você será o próximo testemunho Você será o próximo testemunho Acabou Bem forte para o nosso Deus O que aconteceu aí? Primeira vez Primeira vez O que aconteceu? Eu cheguei aqui com muita angústia Muita dor mesmo na alma E física também Principalmente na cabeça Dor lombar E acabou agora? A oração acabou Graças a Deus Graças a Deus Olha para a câmera Faz assim Levante e vem Levante e vem Você será o próximo testemunho Você será o próximo testemunho Graças a Deus O que aconteceu aí a senhora? Estava com a dor no braço É mesmo? E eu ia ribacindo E chegou a fazer a careta É mesmo? Em nome de Jesus Agora Olha só Saiu a dor agora Não faço careta Posso sair Olha que maravilha Aleluia Graças a Deus Fala aí na câmera Essas pessoas que estão nos vendo aí de casa Fala aí na câmera Faz assim Levante e vem Levante e vem Você será o próximo testemunho Você será o próximo testemunho Graças a Deus É o nosso Deus Olha que maravilha Eu quero agora orar por você Você que crê Deus vai te tocar aí agora Escenda as mãos para mim se você puder Por favor Meu Deus Em nome de Jesus Passa com o seu poder Na vida dessas pessoas Meu Pai Toque em cada uma delas Abençoe a todos Meu Deus Que eles tenham uma experiência Com o seu poder Aí agora Consagre essa água Meu Pai Quando beberem Que recebam a cura A libertação A força Para continuarem lutando Até o fim Beba essa água Está consagrada E sejam abençoados E suas famílias Graças a Deus E amanhã Vai ser ainda mais forte Do que domingo passado Esse é o nosso endereço Principal aqui em Goiânia Avenida Goiás 1449 No centro de Goiânia Nós vamos ter o dia da prova O dia do perdão E da paz Olha só que especial Chegue um pouquinho mais cedo Das nove às nove e vinte e cinco Vamos colocar A gota do milagre Na sua água E vamos buscar O Espírito Santo Estamos encerrando O jejum de Daniel E você que ainda não recebeu O Espírito Santo Se esvazie Venha com o coração aberto Deseje fazer a vontade de Deus Ele vai te encher Com o Espírito Santo Basta você crer Vamos nessa fé Siga aí conosco E aqui ó Levanta e vem Você será o próximo testemunho Deus abençoe a todos Obrigado Bispo Obrigado aí pela mensagem A gente continua aqui no Arena Record Direto da cidade de Aruanã Uma das principais cidades aqui As margens do Rio Araguaia E vamos dar mais um passeio aqui Com os nossos parceiros Larissa Dourado É isso mesmo Loares Ó agora eu tô aqui com o pessoal A turma do Elton Santos Estúdio de Dança Porque essa galera aqui ó Trabalha muito Desde ontem O primeiro dia aí Da Arena Record A gente vem acompanhando aqui Uma recriação infinita Que eles têm feito aqui Boa tarde pra você O Elton conta pra gente Quais são as oficinas Como a sua equipe tem trabalhado aqui De uma forma intensa Aqui como parceiro da Record Boa tarde Larissa Boa tarde a todos Então nós estamos daqui Das 8 da manhã Até as 17 horas da noite Tá bom Perdão As 19 horas Com oficinas pra crianças Jovens e adultos No finalzinho a gente tá tendo Uma aula de dança Uma coisa bem legal Bem com muita dinâmica E eu venho convidar vocês Que estão aí Aqui em Aruanã Mas estamos vendo pela TV Pra vir participar conosco No finalzinho da tarde Com as nossas aulas Certo Eu tava vendo Teve pintura No rosto das crianças O que mais que tá tendo? Então Hoje tivemos Oficina de colagem Tivemos também Uma oficina de Jardinagem A tarde vamos ter Uma oficina circense Uma coisa muito legal E amanhã teremos Perdão Também tivemos futebol E amanhã teremos futebol E no finalzinho Teremos uma oficina De teatro Tá certo E antes de mostrar aqui Toda a equipe Que tava aqui trabalhando Eles deram uma pausa Agora Esse rapaz aqui Que tá sentado Pedir pro Carlos mostrar Ele é um baita artista Cada criança que sai daqui Com um sorriso imenso Como é que é pra você Pintar o rosto das crianças Os bracinhos ali E mostrar ali A questão da arte Através da pintura Boa tarde Boa tarde a todos Que estão nos assistindo É uma felicidade imensa Porque ver o sorriso Nos rostos De cada criancinha Não tem preço Eu amo o que eu faço Todos nós amamos O que fazemos Pelo simples fato De ver a felicidade No rosto de cada criança Tá certo Obrigada E aí eu descobri Que aqui no evento Da Record No Arena Record Tem uma pessoa famosa Aqui da cidade de Aruanã Uma tal de uma blogueira Que tá vestida Até mesmo com tendência Aqui da moto Que é o rosa agora Por conta da Barbie Boa tarde pra você Minha querida Conta pra gente Como é que é ser blogueira Aqui nessa cidade O que você mostra Pro pessoal Nas redes sociais Aqui é muito bom De trabalhar Porque a gente mostra Todo o comércio local Eu tô até sem voz Que a gente tá trabalhando Nessas divulgações Pro pessoal ganhar O seu dinheirinho Porque depois que Acaba essa temporada A gente vai aproveitar Esse Rio Araguaia Mas assim Em todos os comércios A gente mostra tudo O pessoal que tá chegando De fora de Moza Arlândia De outras cidades Já me procura Pra poder estar postando E convidar a galera Pra vir aqui Pra Record Que é sucesso Com certeza Obrigada Então fica o convite Pra você Porque a Arena Record Continua A gente tá mostrando Só um pedacinho Do que acontece aqui E tá maravilhoso A gente pode vir participar Como é que é a página dela Como é que é a rede social dela Aí Larissa Conta aqui pra gente Qual que é o nome lá O endereço da sua página É Adriana Garcês Pimenta Aí anotado Obrigado Adriana Um abraço pra você A todos vocês A equipe do Elton Muito obrigado Pelo carinho Pela parceria também Isso é muito importante Uma multidão de pessoas Trabalhando Pra que esse projeto Possa ser levado ao ar E também oferecido aqui Para a população Vamos dar mais um passinho Lá do outro lado Do outro lado Da praia Do Rio Aqui na verdade Fred Silveira Olá Arias A gente segue por aqui Ao vivo Na Praia do Cavalo Em Aruanã E aí as pessoas perguntam assim Fred A praia tá lotada Tem muita gente Como é que tá a questão Da segurança Então eu quero mostrar pra vocês A segurança foi reforçada Aqui a gente vai mostrar Mais uma vez a praia Todo mundo aqui aproveitando O pessoal Nas cabanas Nas barracas Nas tendas Aproveitando esse período E claro Que o pessoal aqui Tá com toda a segurança possível Como a gente mostra aí Pessoal mostrando ali Todo mundo Famílias inteiras ali Conosco Mostrando justamente A tranquilidade Isso porque A gente vai mostrar aqui O pessoal da Polícia Militar Tá em peso Aqui na Praia do Cavalo Como a gente tá mostrando Fazendo patrulhamento Somente Não somente Aqui na praia Como também Em toda essa extensão Aqui da praia Que vai pra cidade E também Nas outras praias Em outras regiões Em outras ilhas também Então a gente tá mostrando isso Pra você de casa Ficar tranquilo Você que tá em Aruanã também Tá vindo Pra cá Ficar tranquilo Porque assim A gente nota Que toda a Polícia Militar Tá em movimento Justamente Porque na cidade E também aqui Na Praia do Cavalo A gente tem uma segurança Reforçada A gente tem uma segurança Que o pessoal Tá trabalhando aí Pessoal até saindo Agora nesse momento Pra fazer o patrulhamento Luares Porque eles ficam Um pouco aqui na praia Depois eles saem Pelos rios Orientando os banhistas Mostrando os banhistas O que pode O que não pode fazer E claro Naturalmente Trazendo a segurança Pro pessoal Que tá aqui Na Praia do Cavalo Em toda a extensão Aqui de Aruanã A gente tá acompanhando Aqui o Luares Olha eles tão saindo Nesse momento Como eu disse Eles passam aqui Cerca de 15 minutos Dão uma visita Fazem uma visita Aqui na praia Conversam com esses banhistas E daqui Eles já saem então Em direção a outros trechos A outras regiões Enquanto isso Mais banhistas Tão chegando Mais gente Tá se aproximando Por aqui E ó Pra você que tá aí Acompanhando Pra você ver Por que o pessoal Tá tranquilo É por isso Polícia Militar Aqui A gente mostrou Deixa eu mostrar ali Olha ali Olha a alegria Da galera aqui Como é que é O povo toda hora Querendo aparecer No Balanço Geral Ao vivo conosco E o pessoal Aproveitando essa festa Querendo ir Todo mundo subir Pro nosso palco aí Só que aqui Tá mais fresquinho Ô Luares Eu quero só te perguntar Meu irmão Vem cá comigo aqui Vem cá comigo aqui Só pra mostrar Esse pessoal aqui Vem cá Vamos passar aqui Pra cá Vamos passar aqui É assim Ao vivo é assim mesmo Ao vivo é assim mesmo A gente vai devagarinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vocês são de onde? De Goiânia Estão sempre aqui Sempre Tudo de bom Aproveitando a festa O que é o bairro? Bairro Vila Nova Vem cá Vá do Chabuti Vila Nova Vocês são de onde? Trindade Firme Firme e forte Todo ano estão aqui Todo ano estamos aqui Aí ó Pessoal todo mundo Curtindo aqui O Luares Esse é o clima gostoso De praia Ó Vamos mandar um salve Vamos mandar um salve Pro Luares Chama ele pra cá Vila Lolo É essa festa que vale a pena Bebê Olha essa galera aí ó Ó Que coisa boa Fred Obrigado Que legal né Ó Parabéns a todos vocês Tem gente de tudo Quanto é canto de Goiás Aqui nessa festa Vamos fazer o seguinte Vamos ouvir mais uma música Gostosa com eles Né Uma dupla que eu gosto muito Muito talento Cantando pra vocês Alex e Leandro Cheguem pra cá O negócio tá ficando feio Nem ressaca Tô sentindo mais Os meus olhos Só vivem vermelho Tô quase voltando Pra casa dos pais E todo dia Passam das 18 Eu tô no jeito Já mando a primeira Long neck no meu peito Às 23 Eu já tô bebo Passando na sua casa Pra ver se eu te vejo Uh Eu só bebo Quando eu lembro De você E todo dia eu lembro Todo dia eu lembro Eu só choro Pra tentar te esquecer E todo dia eu tento Todo dia eu tento Não tá fácil mas eu tô vivendo Uh Uh E assim ó E todo dia Passam das 18 Eu tô no jeito Já mando a primeira Long neck no meu peito Às 23 Eu já tô bebo Passando na sua casa Pra ver se eu te vejo Pra ver se eu te vejo Eu só bebo Eu só bebo Quando eu lembro De você E todo dia eu lembro Todo dia eu lembro Eu só choro Pra tentar te esquecer E todo dia eu tento Todo dia eu tento Não tá fácil mas eu tô vivendo Não tá fácil mas eu tô vivendo Não tá fácil mas eu tô vivendo Nem tanto né Acho que tinha mais de 10 anos Eu não tinha mais Eu tinha uns 14 anos Não assim mais de 10 anos Que já foi É Como é que é o refrão Vai lá Como é que é Ó De onde saiu Esse trenzinho Essa menina Foi criada Tomando danoninho De onde saiu Vou capturar Menina Danoninho Coisa boa Obrigado Daqui a pouco vocês voltam Essa tem tempo Gosto demais né Dupla maravilhosa Pode contratar Pode para o seu evento Que é garantia de sucesso mesmo né Agora O Fred Silveira Tá fazendo churrasco É isso Cadê você Fred Deixa eu te contar o negócio Ó Você que tá em casa aí Eu já fiz amizade rápida aqui Olha onde eu tô Ó Olha aí Pra você que tá em casa Olha aí ó Fazendo inveja Pra essa galera aqui Rapaz Eu tava passando Essa banca aqui Essa barraca é a mais animada Que vocês são de onde? Quem tá comigo aqui? De qual bairro? Eu sou do setor Santos Dumont Faz Salve Faz Salve Faz Salve Agora Pera aí Me conta uma coisa Como é que vocês fazem Pra organizar essa festa? Cada um Nós temos um líder aqui Que é o Júnior Juntamente com a Paula Esse é o nosso líder Como é que é? Como é que você organiza Um evento como esse aqui? Cada um dá um pouquinho Ou tem aquele que só chega Com um quilo de linguiça? Cada um dá um pouquinho Já tem desde janeiro Que a gente já organizou isso aqui Já tem 20 anos Que a gente vem pra cá já 20 anos Sempre deu certo Isso Aí tem 5 anos Que nós vem com a rapaziada Com a minha família tem 20 anos Aí com os amigos Tem 5 anos em seguida Aí esse ano A gente alugou uma casa aqui Mas a gente sempre vem Pra acampar aqui Aí esse ano A gente alugou uma casa Sempre deu certo? Sempre deu certo Quem é o que dá menos aqui? Dá menos dinheiro? Não Não tem jeito não Todo mundo quer Todo mundo quer dar menos dinheiro Mas não tem jeito não O povo aqui é morrinha É difícil É mais rápido Eu pago a casa em janeiro E o povo em julho Fica gente pra pagar a casa ainda E não pagou E não pagou ainda Quem não paga não vem Quem não paga não vem Agora me conta uma coisa Agora me conta uma coisa aqui pra vocês Vocês chegam a ficar quanto tempo aqui? A gente fica em meio de 3, 4 dias, 5 dias Depende assim a temporada que a gente vem E é sempre essa animação Porque eu tô vendo ali que vocês é no 12 Essa tá fraca ainda Tá fraca? Por quê? 5 casais ainda É um terror É o que... É porque a gente alugou em janeiro a casa Alugou em janeiro Deixa eu mostrar o resto da galera aqui Deixa eu mostrar o resto da galera Deixa eu entrar aqui Aí ó O resto da galera aqui Todo mundo Aqui é a parte da calcinha aqui É só a mulher que fica aqui no fundo Vocês são de Trindade também São de onde? Em Umas Em Umas Você? Em Umas também Você? Ó, o homem é grande, menino Olha o tamanho do homem Aqui ó Goiano, né? Goiano também Goiana? Eu te conheço Você me conhece Amandete Closet Olha fazendo comercial Malandra Seguinte, Oloares Essa aqui é a festa É a TV que mais bagunça na sua casa Recall TV Goiás Aruanã Obrigado Fred Vamos acionar a Larissa Dourado Que vai falar com a gente agora também Oi Lari Então Oloares Estou aqui ó Do lado do Marcos Que é do marketing aqui É Da Record TV Goiás Responsável Que um dos responsáveis Por chefiar tudo isso aqui Fazer isso acontecer Esse evento Que é grandioso demais A gente está trabalhando A empresa toda Está trabalhando mais de três meses Para poder tornar isso aqui Possível Arena Record Boa tarde para você Marcos Conta para a gente Como que é ver tudo acontecendo A gente está até conversando aqui Está dando tudo certo Tudo lindo A gente fica até sem palavras Para definir tudo isso aqui Com certeza A gente fica muito feliz Com o resultado Que é Todo mundo da empresa Abraçou muito o Record na Araguaia Todos os departamentos Então assim A gente vem trabalhando de fato Há bastante tempo Muito mais do que três meses até No ano passado A gente já começou a desenvolver O que seria o novo projeto Record na Araguaia Então o nosso diretor Apoiou e comprou a nossa ideia E a gente veio junto Desenvolver esse resultado incrível Que as pessoas estão acompanhando de casa E para o pessoal de casa Saber que vai continuar Termina amanhã Essa primeira edição Da Arena Record Mas a partir da próxima sexta Tem mais coisa Exatamente A Arena começou ontem Amanhã a gente tem As nossas últimas atividades Hoje ainda no sábado A gente tem um Sunset Promovido pelo Instituto Unimed Então assim Programação para toda a família E na semana que vem A gente está de volta Então as pessoas que estão em casa Estão convidadas A estar aqui com a gente Vamos ter a ação da Equatorial Da Unimed Tudo para fazer Esse envolvimento Com as pessoas Que estão curtindo Essa temporada Que é incrível Com toda certeza Marcos Obrigada É um prazer Participar desse projeto Conhecer essa cidade maravilhosa E estar aqui na Arena Record Obrigado Obrigado Larissa Agradecendo a toda Já? Chegou a hora de ir embora? É isso? Olha aí Quero agradecer A todos vocês Todas as nossas equipes Nossos parceiros Agradecer aqui A Equatorial Muito obrigado E pela parceria Prefeitura de Aruanã Prefeito Hermano de Carvalho Fundação Procerrado Também Muito obrigado Pelo apoio O Governo de Goiás O SESI A Unimed Também obrigado Pela parceria Saneago Assembleia Legislativa De Goiás O DETRAN Agradecendo a todos vocês Sempre nossos parceiros A todos vocês Que acompanharam Aqui de Aruanã Você que está em casa Você que acompanha Essa festa Lembrando Próximo sábado Eu e toda a equipe Da Record TV Goiás Vamos estar novamente Aqui fazendo o programa Mas durante toda a semana Em todos os nossos programas Nós vamos mostrar Tudo o que estiver acontecendo Aqui na temporada Do Araguaia E também Várias atividades Serão feitas aqui Pelas nossas equipes Aqui na Arena Record E para terminar o programa Eu queria agradecer Esse show de talentos Aqui Que a gente tem aqui Alex Leandro Lucas Led Ashley Lana Toda essa equipe De muito talento Aqui É claro Que eu vou deixar Eles Eles encerrarem o programa Desejando a vocês Uma boa tarde Uma excelente tarde Que o Papai do Céu Continue abençoando vocês Na segunda Eu te encontro Lá no Balanço Geral Próximo sábado Estarei de volta Aqui na cidade de Aruanã Boa tarde para vocês Vamos encerrar com música Alex Leandro Lucas Led Ashley Lana Cantando para vocês Tchau Simbora Sabadão animado aí Hoje vamos fazer o Alores Gravar uma por nós Vai, vai Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o mel E deixa eu me languzar de novo Na cama cê tem talento Cê manja nos movimentos Desde tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja nos movimentos Ashley Ah, esse corpão moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que pega a gente nem se envolve As que não vale nada Nós apaixona e sofre As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada Vem pra Aruana Vem pra Aruana, pode vir Lucas Láia de Esle Alex e Leandro Lolo do nosso lado aqui Olha o piseiro Na cama cê tem talento Cê manja nos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja nos movimentos Vai, vai, vai Esse corpão moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada Nós apaixonamos só As que presta a gente nem se envolve